Os dragões Fúria da Luz e Fúria da Noite, são a mesma coisa? Eles têm alguma diferença? Se você gosta de Como Treinar o Seu Dragão, então pode ficar aqui nesse vídeo porque ele tá muito bom. Vamos lá! Eu sou João Ricardo, seja muito mais do que bem-vindo a Raio Filmes e Como Treinar o Seu Dragão é um dos melhores filmes da DreamWorks. Nós, meu amigo, temos dragões. Com histórias de personagens incríveis. E esses dois dragões, que são o tema do vídeo de hoje, são lindos, poderosos e quando estão voando, dominam o céu. Além do Fúria da Luz e do Fúria da Noite terem cores diferentes, eles também têm muitas outras diferenças, mas muitas semelhanças também. O Fúria da Noite e o Fúria da Luz são espécies diferentes. Já começa aí! Muita gente achava que era a mesma espécie e que os Fúrias da Noite eram machos e os Fúrias da Luz eram fêmeas. Mas não é isso! A própria DreamWorks já confirmou que os dois dragões são de espécies diferentes. Mas vamos lá para as diferenças e semelhanças do Fúria da Noite e do Fúria da Luz. Os dois podem disparar rajadas de chamas que são as explosões de plasma, capaz de se tornarem temporariamente invisíveis, aquecendo sua pele enquanto voam através de suas explosões de plasma. Mas o Fúria da Noite ainda consegue, além de tudo isso, ele consegue invocar os raios e os trovões do céu, que também dá o poder a ele de camuflagem. Essa cena é sensacional! O Fúria da Noite se camufla apenas de noite. De noite. Ninguém acha esse dragão. E o Fúria da Luz consegue se camuflar de dia e de noite. Tá vendo como eles são semelhantes, mas diferentes ao mesmo tempo? Mas, João, o Fúria da Luz só consegue se camuflar de dia. De noite ele não consegue, não. Ele consegue sim! O Fúria da Luz se camufla de dia e de noite. Em Como Treinar o Seu Dragão 3, o Soluço, o Banguela e toda a galera vão salvar vários dragões que estavam presos. Mas eles não viram a Fúria da Luz, porque ela estava camuflada. E a cena acontece de noite. E de dia ela consegue se camuflar no céu, nas nuvens, como ninguém. E ainda ela parece um camaleão, né? Porque ela consegue se camuflar nas coisas também. Tipo, ela consegue ficar invisível e consegue ficar nas cores de objetos que ela encostou. Ou, como é o caso dessa cena, das plantas. O Fúria da Luz tem aproximadamente 6,7 metros de comprimento. Já o Fúria da Noite tem aproximadamente 7,9 metros de comprimento. Dá pra reparar no filme que o Banguela é bem maior que ela. As asas do Fúria da Noite também são maiores e mais pontudas. Tanto Fúria da Luz como Fúria da Noite possuem a mesma velocidade. Ou seja, os dois podem voar com a mesma rapidez. Se eles fossem apostar uma corrida, por exemplo, os dois empatavam. Eles ainda têm a mesma força de ataque e a mesma potência de fogo. É, esses dragões não são fracos não. E ainda os dois têm uma audição muito boa. Eles conseguem ouvir a quilômetros de distância. Vai comentando aqui embaixo se você gosta do Fúria da Luz e do Fúria da Noite. O Fúria da Noite pode nadar em alta velocidade e prender a respiração por um bom tempo. Ele também tem cristas no meio de sua cabeça e nas costas. Enquanto a Fúria da Luz não é liso. O Fúria da Noite é extremamente inteligente. Ultrapassando praticamente todas as espécies de dragões conhecidas. O Banguela entende praticamente tudo o que é dito pra ele. Ele entende o que falam verbalmente pra ele. E também consegue entender através de gestos, de mímica. Mas o Fúria da Luz também é muito inteligente. Quando o Soluço pede pra ir salvar o Banguela, ela entende o que ele disse e salva o Banguela. Você quer mais vídeos de como treinar o seu dragão aqui no canal? Se sim, escreva aqui nos comentários. Eu fiz um vídeo sobre a versão humana dos personagens de Kung Fu Panda. Pensa só os personagens de Kung Fu Panda se fossem pessoas como a gente. Tá muito legal esse vídeo. Pode clicar aqui nesse card agora porque com certeza você vai curtir demais. Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Muito obrigado, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho